Oi galera, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo na sensibilidade máxima do Toscan Se você conhece um pouquinho assim de microfone, ACMA, talvez você saiba que o Toscan é um microfone extremamente sensível Então ele na sensibilidade máxima é um estouro, eu acho que eu nunca trouxe vídeo dele na sensibilidade máxima Porque eu moro perto de uma avenida, então, por exemplo, agora estou passando uma moto Eu já queria me desculpar pelos barulhos de fundo porque não tem muito o que fazer Desculpa, tá bom, mas vai ter moto e como estou na sensibilidade máxima talvez fique mais perceptível Do que se não estivesse, mas em compensação eu também trouxe alguns gatilhos que na minha opinião são muito bons Então, por mais que tenha moto, eu acho que vai valer a pena porque se liga no som disso, ó Tiki, 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 Tiki Daqui, 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 daqui Eu acho que um dos vozes do Tascam é o tapping Então, como eu tô com uma unha pochiça, né? Eu vou aproveitar e batucar bastante aqui Se você gosta de tá bem aprovado que você goste desse vídeo Eu vou tentar alternar a velocidade do tapping Porque eu sei que tem gente que gosta dele mais devagar Tem gente que gosta mais dele rápido Então, eu vou tentar alternar, tá bom? E se eu não consigo fazer muito, eu acabo me empolgando Então Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu tenho um que ele é bom, mas assim, não é lá essas grandes coisas, mas eu gosto, olhem, esse aqui, eu até gosto dele. O que é isso? Que que? Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Acho que o som dele não é assim Dos melhores, melhores mas também não é tão ruim, né? esse gloss eu acho que o tapping dele é o melhor que tem é muito suave, sabe? vocês gostaram? eu acho que o melhor gloss que eu tenho pra fazer barulhinho é aquele lá e ele tá meio acabadinho eu acho que eu vou colocar cola lá pra conservar o tubinho o que vocês acham? eu decidi fazer um inaudível com o livro da Anne Frank que eu não tô me vergonha na cara e não li até hoje eu tenho que ler eu vi um vídeo no tiktok falando aqui ler o livro da Anne Frank devia ser um negócio obrigatório e eu concordo, cara eu tenho ele aqui da... mano, eu tô na página 33 eu tenho ele desde o início da pandemia eu sou um pouquinho enrolada desculpa, tá? eu não queria ser assim enfim eu vou ler aqui pra vocês o... como é que fala? a sinopse acho que é a sinopse pra vocês lerem Anne Frank já que eu não leio o retrato da menina por trás do mito o depoimento da pequena Anne Frank nossa, eu não sei se eu posso falar isso pelos após passar anos escondida no sótão de uma casa em Amsterdã ainda hoje emociona milhões de leitores seu diário nao sentimentos, os metos e as pequenas alegrias de uma menina judia que como sua família lutou em vão para sobreviver ao holocausto lançado em 1947 o diário de Anne Frank se tornou um dos livros mais lidos do mundo o relato do cante impressionante das atrocidades e dos horrores cometidos contra os judeus fez deste livro um precioso documento e uma das obras mais importantes do século 20 é... eu não tenho palavras pra descrever como eu sou otário por não ter lido isso até hoje e uma coisa muito legal que tem no diário de Anne Frank pra te motivar mais ainda a ler é que tem uma parte eu não sei se eu vou encontrar ela aqui agora mas eu vi enquanto eu folheava o livro o livro não é com o diário mas é um livro enfim... é em que tem tipo as fotos das pessoas e... é um absurdo é muito... muito legal legal assim né meio triste mas é... é interessante pra caramba ainda mais quando você... olha... tem aqui... umas imagens no meio do nada esse aqui se eu não me engano era o diário o diário o diário e... aqui ó as fotinhas tem as fotinhas é... o casamento de Eddie e Jota Frank eu acho que... são os pais da Anne eu não sei gente faz uns... dois anos que eu não leio esse livro essa aqui é a família o pai é a mãe é a mãe mesmo a Anne tem foto assim no meio do nada sabe é interessante pra caramba então leiam o diário de Anne Frank façam diferente da Sabrina e leiam ah mas eu peguei ele porque eu falei que eu ia fazer um... inaudível né tem uma parte aqui que tem uma foto que tá escrito em alemão eu acredito ou não mas enfim eu vou tentar ler aqui e o que eu li é... definitivamente não tá em português vai ser um inaudível teve um vídeo em que eu fiz em que eu li o que a Anne tinha escrito naquele mesmo dia dos anos dela lá e eu acho que eu vou fazer isso depois eu faço um inaudível pra vocês eu tô gravando esse vídeo dia 15 de março vamos procurar aqui 15 de março se ela não tiver escrito nada dia 15 eu leio de algum dia próximo achei que 12 de março de 1943 tá 12 e 18 o que tá mais perto de 15 caramba gente eu não sei exatas eu vou ler o do dia 12 porque eu gosto do número 12 e o do dia 18 também é bem pequenininho vamos lá ler o que a Anne escreveu dia 12 de março de 1943 querida Kitty quero apresentar a mamãe Frank a defensora das crianças manteiga extra para os jovens os problemas da juventude atual é só dizer o problema e mamãe defende a nova geração depois de algumas brigas ela sempre consegue levar a melhor um vidro de língua em conversa se estragou um vidro de língua em conserva se estragou uma festa para Moshi e Boshi você ainda não conheceu Boshi mas ele já estava aqui antes de virmos nos esconder é o gato do armazém e do escritório que mantém os ratos a distância do depósito seu nome estranho e político explica-se facilmente durante um tempo a firma Giz e Ko tinha dois gatos um para o armazém e outro para o sótão seus caminhos se cruzavam de tempos em tempos o que sempre terminava em briga todas as vezes o gato do armazém era o agressor enquanto o do sótão sempre vencia por isso o gato do armazém foi chamado de alemão ou Boshi e o gato do sótão sótão foi chamado de inglês ou Tommy ok algum tempo depois eles se livraram de Tommy tadinha mas o Boshi está sempre lá para nos divertir quando descermos temos comido tanto feijão que não consigo mais ver esse alimento na minha frente só de pensar ficou com enjoo nossa cota de pão à noite foi cancelada papai disse que anda muito animado seus olhos parecem tristes ah não papai disse que não anda muito animado seus olhos parecem tristes de novo coitado dele não consigo me afastar do livro de Clop O'B The Dare A Knock At The Door de Ina Baker essa saga familiar é extremamente bem escrita mas as partes que falam da guerra de escritores e da emancipação das mulheres não são muito boas para ser honesta esses assuntos não me interessam muito pois é né calma eu estou tentando deixar em um ângulo bom mas que eu também consigo enxergar terríveis bombardeios sobre a Alemanha o senhor Van Vandam está mal humorado motivo escassez de escassez de cigarros o debate sobre se começaremos ou não a comer os enlatados terminam a nosso favor não consigo usar nenhum dos meus sapatos a não ser as botas de ski que não são muito práticas em casa um par de sandálias de palha que custou 6,50 florins e gastou totalmente em uma semana talvez Miebe consiga alguma coisa no mercado negro está na época de cortar o cabelo de papai me jura que sou tão boa nisso que ele nunca mais vai a outro barbeiro depois da guerra se ao menos eu não piscasse sua orelha se eu não pincasse sua orelha tantas vezes sua N e bom do dia 18 de março que eu falei é bem pequenininho então vou ler pra vocês também quinta-feira 18 de março de 1943 minha querida Kitty ator que entrou na guerra grande empolgação esperamos ansiosamente os noticiários pelo rádio e foi isso que a N escreveu nesses dias é as vezes eu decido ler esses trechos no meio do vídeo porque eu é meio que uma motivação para eu ler sabe? mas enfim acho que eu estou precisando realmente dar uma olhinha porque né a leitura não está das melhores geralmente eu não tinha tanta dificuldade como as palavras fáceis como picasse e orelha enfim agora eu vou fazer um inaudível aqui tentando ler essa parte aqui que não está em português calma aí e telo memorized quente hay t喜 Oi gente eu desisti do inaudível me desculpem mas ficou muito estranho e ficou com Deus esse inaudível mas bom qualquer dia eu faço um vídeo só de inaudível pra vocês eu ainda tenho que aprender como que faz isso De verdade Mas deixa eu ver se tem mais alguma coisinha Que eu possa usar aqui Pra ser um gatilho Na sensibilidade máxima do Toscana Eu podia fazer tapping no próprio Toscana Eu acho que fica bem legal Toscana O som dessa parte da frente é o melhor Bom E é assim que eu acabo esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E É isso Uma boa noite de sono pra você Tome bem Fica bem Beijo Até o próximo vídeo, tá? Bons sonhos pra você Beijo Tchau